Música Fala galera do Youtube, beleza, 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 beleza Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre datas comemorativas, sobre o carnaval e sobre o roubo de 2014 Então galera, vamos começar a falar sobre o Natal, sobre o fim do ano, essas coisas Então, como eu já falei pra vocês, não vai acontecer porra nenhuma, dia 21 E o que vai acontecer? Normalmente as pessoas estão tentando comprar presente antes da hora Pra tentar, sei lá porquê, pra tentar achar um pouco mais baratas Bem, está chegando aí Natal, está chegando ano novo, está chegando uma porrada de feriados aí pra gente A gente vai ficar de folga um bom tempo ou eu vou ficar de folga pra sempre porque eu sou um puta vagabundo Está chegando a época de dar presentes, de comemorações para alguns porque pra mim não E o que acontece, mano? Tem muita gente aí que está louca atrás de presente, atrás disso, atrás daquilo Só que tem aí, daquele jeito, logo eu falei pra vocês, tem gente que está aí atrás de morrer Porque está achando que o mundo vai acabar dia 21, ó Mas aí galera, como é que vamos fazer esse fim do ano aqui? Esse fim do ano está complicado, mano, porque ninguém sabe onde vai passar, velho Eu mesmo não sei se eu vou passar aqui, não sei se eu vou passar com os amigos, não sei se eu vou passar na praia Está uma putaiada desgraçada, mano Vamos falar um pouco sobre as datas comemorativas do Brasil Puta que pariu, é uma época capitalista pra caralho Capitalista, 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 capitalista É uma época capitalista pra caralho, mano Onde os caras vendem tipo um chocolate de 300 gramas que era pra custar, sei lá, mano 5 conto os caras vendem a 40 pau E você, otário, que vai lá e compra 300 gramas de chocolate por 40 pau Para de ser idiota, meu querido, para de ser idiota Dá uma mão na cabecinha, presta atenção no que você está comprando, velho Porque tá foda, mano, os caras vão te roubar na cara dura, mano Mas na cara larga mesmo, você não tá ligado Natal é a época que os caras mais te roubam, velho Pra você ter uma noção, no Natal, as coisas chegam a aumentar 70% de vez em quando, mano Eu já fui em loja uma vez, de achar tipo uma peça de roupa a 30 reais Chegando na época do Natal, essa porra tá 150, velho É um puta absurdo, tá ligado Não tem um nexo pra isso É, porque é data comemorativa, tudo bem, velho Todo mundo dá presente um pro outro Mas precisa aumentar tanto essa porra, tá ligado Eu sou pobre, mano Pobre e gordo, velho Já tá fudido, mano Mas depois do fim do ano vai vir uma época que todo mundo adora O carnaval Sim, aquela época onde todos vão estar sorrindo Aquela época onde todos pegam AIDS Aquela época onde o pessoal pega câncer genital de tanto que transa com um monte de vagabundo no meio da rua É, ó que época maravilhosa E as meninas da pelada também, não posso reclamar disso Eu gosto de mulher pelada Eu sou homem, tá ligado É da minha natureza, essa porra Mas cara, é ridículo, mano Carnaval é um bagulho ridículo pra mim É um bagulho ridículo, mano Não gosto, tá ligado Não é da minha natureza Foda-se, eu sou brasileiro Mas pra mim é a comemoração mais ridícula que tem na face da terra, velho Do Brasil, pelo menos, é a pior comemoração que eu conheço, mano É horrível, velho É uma das, sei lá, cara Das que eu mais odeio Porque nada faz sentido, tá ligado Só vai ver uma par de babaca dentro de um... Um copo Fazendo nada Só... Tem aquela antiga profecia, né Que o Reimão é o meu rei capeta Puta que pariu, velho É sério, houve esses dias que o Reimão é o meu rei capeta, velho Que ele é tipo... Cafetão da puta do carnaval, mano Eu não... Mano, eu não sei que porra é essa Eu não quero nem saber, mano Eu não gosto de carnaval Eu quero que se foda se você gosta Eu não tô pedindo pra você gostar Eu também não tô pedindo pra você não gostar, mano A opinião é minha O canal é meu Eu falo o que eu quero Vamos falar um pouquinho também hoje Grande roubo de 2014 Olha, as pessoas vão vir aqui pro Brasil Esperando aquela Copa fodida Mas já tá tudo atrasado nessa porra Significa que não vai ser bom, né Então, cara A Copa tá pra... Pra ser sediada aqui no Brasil, né Vai... Todo mundo vai começar um mega evento Eu não espero muita coisa O que eu espero, na verdade É roubo pra caralho, mano O que eu tô esperando, velho É que ele vai ter muito assalto Que o metrô vai tá entupido pelo PCC, velho É, cara É mais ou menos isso que eu acho que vai acontecer, tá ligado Eu acho que os gringos vão vir pra cá vestidos e voltar pelados, tá ligado Eles vão voltar que nem os índios, mano Só com o bagulho aqui no pau, tá ligado O pessoal pode achar que é hipocrisia Mas presta bem atenção Se hoje em dia já tá essa putaria toda, mano Dessa guerra de São Paulo Tá gente morrendo e não sabe nem porquê, velho Imagina como isso vai tá em 2014, mano Se a gente não tá preparado agora Imagina em 2014 É gringo vindo pra cá e tomando tiro na cara, velho Vai ver o Brasil aparecendo no Afeganistão, mano Sei lá Vai ver terrorista saindo com a AK-47 aqui nessa porra, mano Vai ser engraçado, mano Eu acho que vai ser engraçado Eu não vou no jogo da Copa nem fodeiro Eu não queria nem tá aqui na Copa pra falar a verdade, velho Queria estar em um lugar tranquilo, descansando, de boa Onde não tem uma par de gringo filho da puta Achando que é mais que você Só porque eles vieram no seu país E você tendo que falar inglês obrigatoriamente com eles, né Então, galera Se você gostou do vídeo, deixa o seu favorito aqui embaixo Dá um like também Se possível, coloca no seu Facebook aí Dá uma ajuda pra mim, cara Se você tá gostando dos vídeos aí Dá uma divulgada aí pra mim Porque tá sendo foda aqui Fazer esse trampo todo sozinho, tá ligado Valeu, galera Fui